Eu sou o Hacemoque, Odiná Gesé de Alba Etion, Arape Sodó, Tse Yuka, Arape Kov, Arape Suen Sojima, Labimat. O da Gerbo. Eu vou dizer, Otion Zilefe, Edirat Se Yuka. O M é Labimat. Eu queria que vocês conversassem um pouco entre vocês três, se vocês tivessem alguma coisa. Eu acho que a gente podia até fazer uma brincadeira, a gente podia pedir a alguém para falar alguma coisa, para alguém virar, falar virado e a pessoa decodificar de novo. É uma maneira de mostrar que a coisa funciona mesmo. Oi, Ave Rezafi. Como é que é? Sazioque Lissifide. Não, não. Que é o que é? Ela falou algum palavrão brabo ali. O gente falou, não, não, isso não, isso não. Como é que é? O que é que você escreveu? Você pode dizer uma coisa que ninguém sabe, para alguém. Alguém vira, fala o contrário e a gente traduz. A gente traduz. Você pega alguma palavra com alguma pessoa do público? Ou seja, eu leio alguma coisa ao contrário e vocês dizem certo. Não, não. Você pode contar uma coisa particular sua, qualquer, que você queira que seja virado, certinho. E nós traduzimos. Eu contar uma coisa particular minha, virado? Odergués. Odergués. Mas nem que eu queira. Eu não estou entendendo qual é a proposta. Alguém fala, eu falo virado, falo para o contrário? Não. Você diz a alguém, ou uma... Duda um insulipo ou aconselo, uma palavra que você queira, ou uma frase que seja virada de trás para frente. E ele vai falar e você traduz. E eu traduz. Ou desse verso. Já entendi, já entendi. O Ednet, Neroga? O Ednet, Neroga? Tá, peraí. Arepsia. O Aréuque. O Aréuque. O Aréuque é o que se lê Malaf oirártinóque homicém? Oirártinóque. O Aréuque é o que se lê Malaf oirártinóque homicém? Será que eles falam mesmo ao contrário?